Nessas paisagens, viver e morrer é algo que acontece a todo momento. Algumas espécies precisam acabar com a vida de outros animais para salvar a sua. Os grandes predadores dessa região estão acima de muitas outras espécies na complexa teia da cadeia alimentar. Mas isso não quer dizer que eles levam a melhor em todas as situações. O leopardo é um dos animais mais poderosos de toda a África. Ele é capaz de matar diversos animais sem eles nem saberem de onde o felino surgiu. Com tantas habilidades, não é difícil entender por que o leopardo é um felino orgulhoso e que não tem medo de outras espécies. Mas dessa vez, um grupo de babuínos resolveu dar uma lição em um leopardo que ele nunca vai esquecer. Um leopardo estava se aproximando de um rio para tomar água. Mas ali estava um grande grupo de babuínos que não gostaram nada da sua presença. Essas imagens incríveis mostram o momento em que o leopardo chega chegando, mostrando quem manda no pedaço, sem demonstrar medo dos macacos. Mas em questão de segundos, a situação muda e os babuínos partem para cima do leopardo que não tem o que fazer, a não ser correr para salvar a sua vida. O leopardo sai correndo desesperado com vários babuínos atrás dele, prontos para darem uma verdadeira surra no felino. Por sorte, o leopardo conseguiu escapar. Dessa vez, o leopardo aprendeu que a união faz a força. Esse nunca mais vai chegar perto de um grupo de babuínos novamente. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.